O último vídeo postado por ele foi há 8 meses atrás, e a sua última live foi dia 10 de julho de 2021. Mas a pergunta que não quer calar é... O que aconteceu com o Metinaleato? Fala meus lindos, beleza? Aqui é o Profits, o seu bicentenário favorito, e hoje nós vamos tentar dar uma luz no desaparecimento do Metinaleato. Para quem não sabe, o Metinaleato era um criador de conteúdo de DBD que tinha um canal de gameplay e alguns vídeos explicativos. Com a sua personalidade divertida, ele alcançou um número total de 30 mil inscritos no seu canal principal. Tudo parecia estar indo muito bem para ele, porém, a vida é uma caixinha de surpresas. Em fevereiro de 2020, o canal de Metinaleato foi hackeado. O seu canal, repentinamente, mudou seu nome para Trump22, colocou uma foto de Trump e começou a postar vídeos de política e fazer lives aleatórias. Provavelmente com o objetivo de sugar o máximo possível financeiramente do canal. Mas Profits, como o canal dele foi hackeado? O que aconteceu foi que Met recebeu um e-mail de uma suposta empresa oferecendo uma proposta de parceria. Segundo Met, esse e-mail parecia altamente profissional, de uma empresa que queria criar uma espécie de discórdia de games e ele seria pago para fazer uma propaganda para eles. Met não desconfiou, pois, segundo ele, a proposta veio no mesmo estilo de outras empresas que fizeram patrocínios anteriores com ele. Segundo o vídeo do seu amigo, FurrierBR, ele fala que a entidade dizia ser uma empresa grande entrando em contato com Met. Mas no vídeo de Metinaleato, ele diz que quando foi pesquisar, ele achou um site com o mesmo nome da suposta companhia e ele teve a ideia de que eles talvez estivessem só começando. Anexado ao e-mail, havia o link com todo o conteúdo da empresa que ele deveria repassar no canal. Met clicou no link e lá havia uma pasta WinRAR vazia. E a partir disso, eles conseguiram ter acesso total aos dados dele e, posteriormente, da sua conta do YouTube e de AdSense. Esse é um golpe bem comum hoje em dia e dois dos maiores youtubers brasileiros já caíram nesse mesmo golpe. O Zangado e o... E aí, pessoal? O Peter Kik caiu também. Bem, se a internet tivesse um guia, a primeira dica seria nunca clique em links questionáveis. Depois de hackeado, o canal não deletou os vídeos dele e começou a postar vídeos de política que bombaram, provavelmente com bots para sugar o máximo de dinheiro do AdSense que fosse possível. E não foi apenas um dia que eles ficaram sobre posse do canal. Levaram semanas para que Met conseguisse um suporte do YouTube, que decidiu suspender o seu canal para tirar ele do controle do hacker e devolver para Met. Ou, ao menos, foi isso que eles prometeram. Porém, passou-se dois meses e nada do canal se recuperado. Met, então, teve que criar um outro canal e recomeçar do zero. Segundo esse vídeo, Met já fazia live desde 2018. Esse clipe é de dois anos atrás, tá? Então, provavelmente, esse canal dele já tinha de um a dois anos de vida. Já pensou o tanto de trabalho, tempo e dinheiro que ele perdeu, sem contar no valor emocional que o canal tem para o criador. Tenho certeza que perder o seu canal foi uma pancada dura, mas ele tomou no queixo e recomeçou do zero com seu segundo canal. Fala, galera! Mati de volta! Que saudade! Que saudade que eu tava te falando isso, mano! A partir daí, já foi dito que o seu canal do YouTube não era mais o seu foco, pois com o YouTube começando do zero, seria difícil ele ter um bom retorno. Ele teve a sorte do seu sexto vídeo estourar já trazendo um bom público para o seu canal. Porém, isso teve o seu lado bom e ruim. Para quem não sabe, para monetizar o seu canal, você deve ter mil inscritos e 4 mil horas do seu conteúdo assistido. Então, provavelmente, boa parte dessas views que ele recebeu ajudaram bastante a bater a meta para monetizar o seu canal. Mas talvez a infelicidade de ter um dos seus primeiros vídeos do canal viralizar é que não se recebe nada dessas views que você recebeu antes de monetizar. Digamos que a visualização em média do canal dele é de 5 minutos. Se multiplicarmos pela soma da metade da visualização dos primeiros vídeos de match, assumindo que essa era a quantidade de visualizações da época, nós temos que antes desse vídeo ele possuía um watch time total de cerca de 3.050 horas e ele precisava de mais 12 mil visualizações. Com esse vídeo, com certeza ele bateu a meta. Porém, como demora ainda alguns dias para você ser aprovado depois de bater a meta para monetizar, eu posso dizer que provavelmente mais da metade dessas views não monetizaram. Com o passar do tempo, o match começou a postar DBD com menos frequência. Tanto que o seu último vídeo era sobre travar o Discord. Pelo que podemos ver, no seu canal ele tentou ao máximo variar sem sair do tema DBD, dando indícios que talvez ele já estaria querendo introduzir outro tipo de conteúdo no canal. Porém, isso não foi muito bem recebido pelo seu público. Seu público estava acostumado a DBD e o que não fosse DBD teria menores visualizações do que o normal. Nas suas últimas lives na roxinha, nós podemos ver que ele variou bastante de jogos. E quando ele não estava jogando DBD, as suas visualizações, em média, eram bastante menores. O que é completamente normal. O público dele é de DBD e espera ver ele jogando DBD. Porém, novamente, eu entendo perfeitamente o desgaste dos criadores de conteúdo que se mantêm em um jogo por muito tempo. Ele já estava há dois anos, talvez mais, jogando o mesmo jogo. E tudo indica que ele se cansou do DBD. Agora, qual foi o motivo do seu desaparecimento? Quando ele se cansou do DBD, ele poderia ter feito como o Flyer, mudar o conteúdo e tentar levar de uma forma nova. Algumas pessoas disseram que foi porque ele ficou desanimado depois de ter sido hackeado e ter perdido todo o progresso que ele já tinha alcançado. Outros dizem que ele não está levando o seu trabalho tão a sério porque ele virou um maconheiro. Ou que ele desistiu do DBD, mas segundo ele mesmo, ele parou porque ele está apenas vagabundeando. Pode ser um pouco de cada coisa. Eu me lembro quando eu era estudante e comecei a produzir conteúdo. Fazer faculdade, trabalhar, estudar, fazer live, YouTube, ter uma vida social e tentar ficar monstro só se você tiver 34 horas num dia. No caso dele, a gente pode trocar o ficar monstro com sair à noite e talvez uma Fórmula 1. Mas vocês entenderam o meu ponto. Talvez ele tenha perdido um pouco de tesão pelo DBD e como a sua vida online estava muito atrelada ao jogo, desistir do DBD talvez tenha significado desistir da sua carreira de criação de conteúdo. Mas eu não acho que essa é a última vez que nós vamos escutar dele. Talvez ele retorne melhor e mais focado nesse ano, pois eu tenho certeza que a comunidade o receberia de braços abertos. Até porque a comunidade já perdeu muitos criadores de conteúdos sensacionais. Então eu prefiro acreditar que não é o fim. E foi isso pessoal, só não esqueçam de comer seus vegetais, beber sua água e nunca deixar de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.